E frio, hein? Que nada! Uma turminha bem animada aprovou neste domingo em São José dos Campos que correr é coisa pra gente grande e pequena também. Eles são pequenininhos, mas correm pra valer. Alguns fazem os 50 metros com aquele sorriso no rosto, outros chorando. E muitos contam com a ajuda dos pais. Essa prova em São José dos Campos reuniu corredores a partir de dois anos de idade. A criancinha de dois, três anos, ela vai correr com o papai, com a mamãe. E a gente sabe que manter um estilo de vida saudável com esporte gera aprendizado pra vida toda, né? O evento teve mais de 500 inscritos. João Vitor já leva a corrida a sério, treina duas vezes por semana. A gente vai num lugar toda terça e quinta e corre. Natan já venceu uma outra prova como essa. Na categoria dele ele ficou em primeiro lugar, aí ficou feliz, ganhou uma bicicleta, nem sabia que ia ter bicicleta, mas foi super bacana. Ele segue o caminho dos pais, os dois velocistas. A gente tá tentando mostrar pra ele que é válido ele ter essa postura, né? De realmente praticar exercício, de buscar ampliar mesmo os horizontes. Ele que quis. Ele falou, ah, eu quero correr também e tal. Quando tem evento assim pra criança, a gente leva ele. Então é super bacana. Chegar ao pódio aqui era apenas um detalhe. O que valeu foi a diversão e o incentivo ao esporte. Eu acho que isso é muito legal pra vida contínua, né? Até adulto. Saúde. Muito, muito. Lição que essa criançada está aprendendo. Praticar esporte é bom? Muito. A gente ama praticar esporte, é muito legal. Eu concordo com você, cara. Eu concordo. Tá aí um exemplo de uma coisa agradável, né? As crianças correndo junto com os pais. E além da saúde garantida com essa prática esportiva, os atletas exercitaram também a solidariedade. Cada participante contribuiu com uma lata de leite em pó que vai ser doada ao Fundo de Solidariedade de São José dos Campos.